A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti minha alma sou descanso Pois só em ti eu pude respirar Pois só em ti minha alma sou descanso Pois só em ti eu pude respirar Quantas vezes na vida essa música ela se transformou em realidade A gente viu acontecer isso Terra seca E o Senhor veio e me saciou Derramando a sua água Fazendo com que aquele solo seco produzisse Plantas, frutos Quantas vezes na vida Eu tentando fazer do meu jeitinho Construir do meu jeitinho E Deus com seu olhar misericordioso Teve misericórdia de mim E de um jeito carinhoso me disse Filho Eu te ajudo E aquilo que parecia impossível E era impossível Aos olhos humanos Não era impossível aos olhos de Deus Porque pra Deus nada é impossível Eu olho pra minha vida enquanto eu tô falando isso Alguns momentos em que eu apavorado Desesperado em alguns momentos E o Senhor veio em meu socorro Cuidou de mim Por isso eu agradeço o Senhor Por estar cuidando também de uma multidão Que agora me acompanha nessa madrugada Eu peço o Senhor Que esse coração que mais precisa Esse coração Como a terra seca Que esse coração seja cuidado agora Senhor Saciado, tocado, restaurado Eu confio A tua obra está acontecendo nesse momento Obrigado Senhor Pelas tuas maravilhas Eu te louvo Senhor Que o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri E aqui é o meu lugar Vai levantando as tuas mãos Nós não estamos lutando contra seres humanos Mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo E depois de lutarem até o fim Vocês continuarão firmes Sem recuar Portanto, estejam preparados Usem a verdade como cinturão Vistam-se com a couraça da justiça E calcem como sapatos A prontidão para anunciar a boa notícia de paz E levem sempre a fé como escudo Para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno Quantas batalhas você já enfrentou na vida, né? Parece que a luta é muitas vezes contra as pessoas que estão ao nosso redor Contra as circunstâncias que nos desafiam Mas, São Paulo revela algo profundo, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue Mas contra as forças espirituais Em outras palavras A nossa verdadeira batalha É interior É espiritual E o que realmente a gente precisa É de uma armadura O cinturão da verdade Enquanto a couraça da justiça nos fortalece Para agir com integridade Mesmo quando é difícil Essa armadura Ela nos protege contra as investidas do mal E São Paulo continua E diz assim Olha Usem O escudo da fé Porque os ataques serão muitos Alguns ataques vêm de fora São declarados Assim como alguns inimigos são declarados Outros ataques vêm de dentro Dos nossos pensamentos Nos enfraquecendo Nos levando a desistir Qual é a minha arma? Qual é a minha arma? A minha arma é minha fé E essa fé Que me fortalece E que me enche de esperança Pelas ruas Da cidade Pessoas andam Não vai e vem Não venho cair da tarde Vão nos seus passos Como reféns De uma vida Sem saída Vida sem vida Mal ou bem Pelos bancos desses parques Ninguém se toca Sem perceber Que onde o sol se esconde O horizonte Tenta dizer Que há sempre um novo dia A cada dia Em cada ser Não é preciso Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos Pelos bares Pelos lugares Pelos lugares Que ninguém vê Há sempre Há sempre alguém E por encanto E por encanto Abra suas asas Sobre os homens E dê vontade De se dar aos outros Sem medida A qualidade De poder viver Vida 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 Hoje Mais do que nunca Ouve-se o grito De populações oprimidas Pela guerra E pela violência Todos sabemos Que a paz Não é só A ausência De guerra Mas ela exige O respeito A compreensão O diálogo Jesus declarou Bem-aventurados Os que promovem A paz Esta é uma expressão Animadora Para quem deseja Realizar O projeto do pai A paz Paz Palavra que é Tão rica De conteúdo Que nenhum termo Em português Pode exprimi-la É uma dádiva De Deus Condição Na qual Não falta Nada Eu vou trazer Em oração Todos aqueles Que rezam Comigo Que clamam Aos céus Comigo Todos aqueles Que estão precisando De uma palavra De conforto Numa madrugada Como essa Todos os nossos Benfeitores Gente que Nos ajuda A manter Esse projeto Tanto assim Que se você pode Entre em contato Com a gente Tem um telefone Tem uma chave PIX Se você pode Ajude a gente A manter Esse programa Nas madrugadas Nas madrugadas Eu preciso Da sua ajuda Você já percebeu Que nós não temos Nenhum patrocinador Nas madrugadas Não tem assim Nenhuma rede De supermercados Nenhuma grande loja Não tem nenhum Grande banco Não tem nada Mas você Que estende Sua mão Diz assim Ó Eu posso ajudar E aí A gente vai Unindo Pouquinho de um Pouquinho de outro E é dessa forma Que a gente Consegue alugar Um satélite Para jogar Toda essa imagem Para o Brasil Todo E assim também Que a gente consegue Com os profissionais Todos envolvidos Num projeto Como esse Mas Nesse momento Quero falar O telefone Com a Tereza Cristina de Oliveira Tereza Seja muito bem-vinda É Dalsides Que está falando E eu já sei Que você é de Aracaju Muito bom dia Bom dia Eu vou me colocar Em oração E eu vou pedir Por você Tem alguma coisa Que você Está assim Sentindo Vivendo E que você Precisa Da oração Porque eu vou Colocar o Brasil Todo rezando Por você Eu preciso De Para a minha saúde Tá Eu faço Um momento Muito Difícil É Por um trabalho Com meu filho Tá E assim Pela Caldo da humanidade Da Então nós vamos Nos colocar Nos colocar em oração Agora Pedindo mesmo Bênçãos Graças Dos céus Eu sei que Você está Enfrentando Algumas Dificuldades Na saúde E eu vou pedir E eu vou pedir Bênçãos Graças O senhor Tudo sabe Ele tudo pode E ele pode Transformar O mais profundo Do nosso ser Eu sei que A síndrome Do túnel de capo Causa uma certa Apreensão A hipertensão Diabetes Nódulo Na tireoide Esteatose Mas Eu vou me colocar Em oração Pedindo que o senhor Livre você De todos os males Tereza Você vai rezar Comigo E você vai dizer Assim comigo Eu creio Eu creio Para Deus Nada é impossível Para Deus Nada é impossível Vem senhor Vem senhor Sobre a minha vida Sobre a minha vida Sobre a minha família Sobre a minha família Renova as minhas forças Renova as minhas forças Eu creio Eu creio O senhor é poderoso O senhor é poderoso Realiza a tua obra em mim senhor Realiza a tua obra em mim senhor E tudo isso Nós vamos pedir Sobre a proteção De nossa senhora E hoje de forma especial Nossa senhora das graças Então você vai pedir Essa graça Da cura Você vai pedir Essa graça Sobre você Sobre aqueles Que são da sua família Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pedindo pela sua saúde Pelo seu restabelecimento Para que a fé Seja renovada em você Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora nós vamos pedir A nossa senhora das graças Dizendo Nossa senhora das graças Ficamos felizes Ficamos felizes De encontrar em vós Um refúgio amoroso Uma bondade Uma bondade sorridente Uma bondade sorridente Um semblante acolhedor e compreensivo Das vossas mãos Das vossas mãos voltadas para o mundo Chovem bênção sobre todos nós Sustentai minha resolução de amar vosso filho Com todas as minhas forças Mãe amantíssima Em vós deposito a minha confiança Concedei-me a graça que tanto necessito Nossa senhora das graças Rogai por mim Rogai por nós Nossa senhora das graças Rogai por nossas famílias Assim seja Amém Fique na paz Deus te abençoe Sempre Amém A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Ilumina A cabeça dos homens Te pedimos agora Nossa senhora E que o bem aconteça Nossa senhora Ó Virgem Santa Rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos do mal e das dores Em 2020 Eu estava Não sentia nada De repente eu Me via assim com uma tontura Umas febres durante a tarde Uma perca de energia Tempo da epidemia Estava muito A gente estava sem médico nos postos Estava muita correria E aí não tinha médico Não tinha médico E aí acabei tendo que falar com uma enfermeira Que ela me pediu um ultrassom abdominal Devido a pressão que eu estava sentindo na barriga E essas fraquezas E aí quando eu fiz o ultrassom Aí detectou um objeto estranho E aí eles me pediram para passar novamente com o médico Chegando lá e a médica falou que eu estava 99% era um câncer entre o intestino grosso e o intestino fino No seco Fizemos a cirurgia Foram seis horas de cirurgia Depois de quatro, cinco dias na UTI Voltei para o quarto E aí ela veio com a notícia Que teve que tirar o intestino Teve que tirar o câncer junto com o intestino E um pedaço do ovário Para poder limpar tudo, né? Para não ficar resíduo E ela falou assim para mim Que já tinha feito a ligação do intestino fino Num pedaço do reto que sobrou O grosso E ia guardar E aí conforme foi passando Foi fazendo os exames Os exames estavam acontecendo baixo, 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 baixo Até que uma hora que ele regularizou Depois de uns treze dias, né? Na UTI quarto Ele regularizou E aí ela me mandou para casa Aí com três dias que eu estava em casa A cirurgia estourou Tive que voltar de novo para o hospital Fiz uma nova cirurgia Nessa cirurgia não pôde mais ligar o intestino Aí teve que colocar uma bolsa de coloscomia Aí eu vim para casa E fiquei com essa bolsa Durante nove, dez meses Depois de dez meses Eu já estava até acostumada com ela Mas a médica falou que não poderia ficar Teria que retirar Aí quando foi em maio de 2022 Ele me chamou no hospital Tirou a bolsa de coloscomia E fez o ligamento Do intestino fino, né? No reto E aí ficou a adaptação Até hoje Sempre confiante em Deus Nossa Senhora, né? E graças a Deus eu estou aqui Para contar a história Como eu sou uma pessoa Graças a Deus de fé Aprendi com a minha tia Que eu cuidava dela Que ela tinha AVC E com ela eu aprendi A participar da Rede Vida E toda tarde ela rezava Junto com a Rede Vida Junto com a oração de Nossa Senhora O Terço Padre Lúcio Sesquim Entendeu? Então eu aprendi com ela E aí ela se foi, né? E eu peguei esse costume também De participar do Terço Então todas as tardes Sempre que eu tenho tempo Eu estou participando da Rede Vida O dia todo eu fico ouvindo a Rede Vida Eu amo a Rede Vida, entendeu? E agora também aprendi com o Dalsides Ouvir as histórias dele Os testemunhos das pessoas Eu falei assim Eu também queria contar meu testemunho, né? Passar para o mundo Que quando a gente tem confiança em Deus Tem fé A fé nos ajuda a vencer as barreiras E tocar o barco em frente Porque sem fé a gente não vai muito longe E a Rede Vida é um canal Que é um canal Para mim é um canal Que nos traz cada vez mais força, fé Entendeu? Para a gente confiar mais em Deus E passar também para outras pessoas, né? Quando eu escuto Dalsides Escuto, participo do Terço As missas, entendeu? Isso fortalece a gente O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessar Pelo nome De pés enxutos vão estar Pelo nome Pelo nome de Jesus Pelo nome de Jesus As muralhas vão cair Como é bonito a gente poder compartilhar Através da Rede Vida Através da Rede Vida Testemunhos tão fortes Como esse E eu fico imaginando Quantos são os testemunhos Que existem por esse Brasil E que as pessoas que estão me acompanhando E que as pessoas que estão me acompanhando agora Talvez não tenham a oportunidade De contar para o Brasil todo Uma ou outra pessoa Uma outra pessoa A gente consegue gravar Vir até aqui Trazer a pessoa até aqui Mas em geral Os testemunhos ficam Assim No interior de cada um, né? Então você pode imaginar Quantas pessoas estão sendo beneficiadas Graças A sua ajuda Como bem feitor Você já percebeu Que nas madrugadas Nós não temos Nenhum patrocinador Quem patrocina esse programa É o pouquinho de um Um pouquinho de outro Um pouquinho do outro E eu não tenho direito A nenhum centavo Da sua doação Tudo aquilo que você doa É para o Instituto Brasileiro De Comunicação Cristã E é por isso que nós conseguimos Alugar um satélite Para que essa imagem Ela seja distribuída Para o Brasil inteiro É por isso que nós temos Uma rede de profissionais Trabalhando nesse momento E em várias partes do Brasil Nós temos a alegria De poder dizer a você A sua ajuda Se transforma em algo Muito prático Levar esperança aos corações Amor aos corações Vida aos corações E tudo isso tem acontecido Através da rede de vida de televisão Muito obrigado por ser bem feitor 0 operadora 11 42 00 80 80 É o telefone Para você ligar agora Ou você diz assim Dalsides Eu vou fazer uma doação agora Faça a sua doação Pode ser através dessa chave Pix E aí você fala assim Eu vou participar Dalsides Eu entendi a importância Se não for você Nos ajudando Com o seu pouquinho A gente não consegue Levar adiante Uma obra como essa Minha gente Tudo nessa vida Vale a pena Quando a gente coloca Amor naquilo que a gente faz Uma coisa você pode ter certeza Cada dia que eu venho Apresentar esse programa Eu coloco todo o meu coração Todo o meu amor De verdade Obrigado por tudo Viu gente Por tudo Por tudo Canta a igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova canção O que é que se pode dizer A pais que perderam um filho Como consolá-los Não há palavras Reparem que um cônjuge Que perde o outro É um viúvo Ou uma viúva Um filho Que perde um pai É órfão Ou órfã Há uma palavra Para dizer isso Mas um pai Que perde um filho Não há palavra É tão grande a dor Que não há uma palavra E viver mais tempo Do que o seu filho Não é natural A dor provocada Pela sua perda É especialmente intensa As palavras de ânimo Por vezes São banais Ou sentimentais Não servem Ditas com as melhores Intenções Claro Podem acabar Por aumentar a ferida Para oferecer conforto A estes pais Que perderam um filho Devemos ouvi-los Estar próximos deles Com amor Cuidando dessa dor Que sentem Com responsabilidade Imitando a vida Imitando a forma Imitando a forma Como Jesus Cristo Consolava os que estavam aflitos E estes pais Sustentados pela fé Podem certamente Encontrar conforto Em outras famílias Que depois de terem Sofrido uma tragédia Tão terrível como esta Renasceram na esperança Renasceram na esperança Rezemos para que todos os pais Que choram a morte De um filho Ou filha Encontrem apoio Na comunidade E obtenham do Espírito Consolador A paz de coração Quantas mães Perderam seus filhos E encontram aqui na rede de vida A força que precisam Quantos pais Desnorteados Desesperados Pela perda de um filho De uma filha Encontram aqui na rede de vida A força que precisam Por estes pais E estas mães Nesta madrugada especial De bênçãos E de graças E de fé Nós rezamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Cristina Você não está sozinha Eu estou aqui Para te fazer companhia E para ligar você A uma multidão Que agora reza por você Ela disse assim Dalsides Eu peço pela Patrícia Internada Entubada Em estado grave Pela saúde Da minha mãe Marina Maria Cristina Eu estou aqui rezando E o Brasil Está rezando Reginaldo Eu entendi Que você pede oração Dalsides Para que eu volte a andar E no Eli Que está acalmada Reginaldo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eloá Peço sua oração Pela minha família Pois meu marido faleceu Dia 4 E estamos muito tristes Eloá Por você Pelo conforto Que virá ao seu coração E eu peço Pela salvação eterna Do seu marido Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Isaura Estou rezando por você Ela diz assim Agradeço as suas orações Para o meu marido Jair Batista de Moraes Fez a cirurgia Já está em casa Obrigado Dalsides Deus te abençoe Isaura Agora nós rezamos Ave Maria Em ação de graças Em agradecimento A Nossa Senhora E ao seu filho Quantas Marias Estão nos acompanhando E também em oração Com a gente Dalsides Reze pelo meu pai Ele teve um AVC Está acamado Está muito difícil Ver meu paizinho Desse jeito Não sei se vou suportar Por muito tempo Deus abençoe O Senhor E sua família Maria Conceição E eu estou unido Em oração Com você Pedindo A recuperação Do seu pai Saúde Do seu pai E força E força Para o seu coração Você vai sentir Uma paz interior Uma coragem Pela intercessão De Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe De todas as graças Intercedei por nós Rogai por nós Quando Nós pedimos A intercessão De Nossa Senhora A gente Como um filho Uma filha Que se aproxima da mãe Já conhece O coração da mãe E diz Oh Mãezinha Vem meu socorro Cuida de mim mãe Me dá forças E você Que está em casa Vai sentir agora Uma paz Uma serenidade Porque A graça de Deus Está sendo derramada Pelas mãos De Nossa Senhora E essa graça É como uma chuva De bênçãos Está caindo sobre você Sobre a sua família E se espalhando Por toda a sua casa Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Me ama Me abraça Me abraça Me esconde Me esconde Em teu manto Me ama Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometesses, ó Senhor Pois meus olhos viram a vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Salvai-nos Senhor quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo E o nosso corpo repousa em sua paz E eu quero nesse momento fazer essa última oração Antes de traçarmos o sinal da cruz Concedem-nos Senhor de tal modo Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado E mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo nosso Senhor O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte serena e santa Você pode agora descansar um pouquinho Se você já tem que sair para as suas atividades Que você esteja renovado Renovada para dar esse passo E nós pedimos a proteção divina Sobre todos nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Sinta essa paz Essa serenidade Cultive coisas boas Ao longo do dia Se você precisar de mim Se lembre que eu estou nas redes sociais É o meu nome Arroba Dalsides Pelo Instagram E eu quero continuar sendo sua companhia Te ajudando de verdade Faça o seu pedido Qual é a graça que você está precisando Eu quero interceder por você Junto ao coração de Deus E de Nossa Senhora Tchau E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca E ceia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri E aqui é o meu lugar Oh, Senhor, Senhor Pode ser melhor Oh, Jesus E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca